Fala pessoal, tudo bem com vocês? Duca Tambaço na área. Bem-vindos a mais um vídeo no canal desse Baixista que vos fala. E é o seguinte, estava vendo esse vídeo do T-Corea tocando essa música Got A Match e decidi fazer esse corre aqui e vocês vão participar desse processo, assim, passo a passo, do começo ao fim. É muito difícil, cara. É muito difícil, a música é muito rápida. Bem, nesse primeiro dia de estudos, o que a gente vai considerar o dia 1, vamos para a tela aqui. Tick, Korea Got A Match. Eu peguei, baixei a música e joguei para dentro do Moisés. Deu, vou separar tudo isso e vou jogar para dentro do Reaper. Agora aqui, já dentro do Reaper, eu já me organizei aqui, você pode ver as tracks, né? É, baixo, duca. E é, aqui está a música. Deixa eu desmutar o baixo, que eu já tinha mutado para dar uma ouvida. Só que o que eu vou fazer? Eu vou diminuir para caraca a velocidade para conseguir tirar, né? E é isso. Vai ser assim. Vamos ver quanto tempo vai levar. E é isso. Tô aqui no segundo dia e pensando, enquanto faço meu café, nas coisas que eu preciso mudar. Eu vou fazer uma versão mais curta por alguns motivos. Uma porque, meu, tem muita coisa para fazer, tem outros trabalhos para fazer. Outra coisa também que eu estava pensando, né? Que é muito diferente quando eu era mais novo, obviamente, né? Porque quando eu era mais moleque, eu simplesmente não tinha tantas responsabilidades quanto eu tenho agora. E tudo isso demanda o nosso tempo, né? Logo, o tempo de dedicação tem que ser um pouquinho melhor administrado, né? Para conseguir um resultado. Ao mesmo tempo, que isso não sirva de desculpa, né? Mas o foco principal é essa digitação que não é nem um pouco intuitiva para mim. Por que isso é isso aí? Por que isso é isso aí? E aí E aí E aí E aí 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos lá, vamos lá. Música Música Bom, nesse ponto que eu me encontro, queria trocar uma ideia rapidinha com vocês sobre o desenvolvimento. Bem, no comecinho a gente até parece que tem um desenvolvimento rápido, uma vez que a gente tira a música, daí os BPMs vão subindo rapidamente ao longo dos dias. Porém, parece que chega um momento que a gente meio que chega em um platô e a coisa não vai. Então é aqui que eu queria trocar uma ideia rapidinha sobre alguns pontos. Um, não vamos chamar isso de platô, vamos chamar isso de uma curva logarítmica, né? Logarítmica que é assim, exponencial é assim, né? Pois é, a gente avança muito rapidamente no começo, mas depois parece que esse desenvolvimento é mais lento. Isso de fato é normal, porque é igual, vamos pensar, igual o carro esportivo. De 0 a 100, abaixo dos 20 segundos, vários carros fazem. Mas quando chega na casa dos 4 segundos, 3 segundos, são poucos que conseguem avançar isso com gastos exorbitantes para se alcançar isso, né? Então você vê um carro que gasta absurdamente mais, tem motor absurdamente mais potente e o avanço é bem pequeno. Então na música não é muito diferente. Mas isso é uma desculpa para a gente não procurar se desenvolver? Não, eu acho que o desenvolvimento faz parte dessa jornada também. Outro ponto que eu acho que vale, que é um vilão do nosso tempo, que na verdade eu acho que não é nem do nosso tempo, que ele atravessa os tempos, seria a comparação. Acho que desde que a gente é gente, a gente acaba se comparando com os outros e isso vem se potencializando com as redes sociais, né? Porque você vê pessoas voando e você às vezes não consegue e isso pode te trazer algum tipo de desconforto, chateação, frustração, desânimo. E eu queria te convidar a não ficar nesse lugar de desconforto, chateação, desânimo e até desistência. Isso vai te dar um respiro e até isso, psicologicamente falando, vai te tirar uma certa tensão e consequentemente eu acredito que até isso a tua musicalidade vai avançar. Eu sei que também existe um fator vida adulta, né? Que a gente tem muito mais responsabilidades, como eu já falei antes, e isso acaba também adiando um pouco esse processo. Mas veja bem, adiando, não encerrando. De repente, com muito tempo, sem grandes responsabilidades, você alcançaria um objetivo em 10 dias, na vida adulta, em 30, mas você vai acabar alcançando. Então, vamos lá, vamos persistindo, tá? Vou seguir estudando aqui, vamos lá, é isso, seja o que Deus quiser. Vamos lá, vamos lá. Bom, é isso aí, chegamos lá. Não tá do jeito que eu gostaria, mas eu acho que valeu a jornada. Espero que vocês tenham curtido, deu um baita trabalho, mas valeu a pena. Então, se curtiu, deixa o seu like, compartilha, porque esse vídeo deu um trabalhinho. Mas, quem acaba lucrando com isso sou eu, em me desenvolver musicalmente, me desafiar. Então, se de repente você tem uma música que te desafia, te aconselho a fazer o mesmo, colocar uma meta, ir evoluindo dia após dia e tentando chegar. Cara, confesso, nos primeiros dias, estava muito distante, só que daí, depois a mão foi acostumando, foi ajustando e cá estamos nós. Valeu. Obrigado. Obrigado.